E eis que Aquaman dá o ar na sua graça e aparece com um teaser com várias informações importantes para o filme. Depois da vinheta a gente conversa sobre esse teaser quadro a quadro. Combinado? Segura aí. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Ropes. Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E ontem, domingo, fomos surpreendidos por um teaser de Aquaman. Um videozinho muito curto, mostrando imagens e dando uma ideia de como será o filme. A gente sabe que Aquaman está vindo para encerrar o DCU. É um filme coberto de várias dúvidas. É um filme que, segundo informações, não tem ido bem nas exibições teste. E é um filme que vem, depois de muitos adiamentos, cercado de muito drama. Porque Adão Negro, Shazam, Flash e agora Besouro Azul, todos fracassos. O público não está interessado nos heróis da DC. Será que o Aquaman, o menino de ouro da Warner, DC, que fez um bilhão de dólares, o único filme do universo compartilhado, DC, a fazer um bilhão de dólares nas bilheterias, vai falhar também? E essa dúvida está cercando todos. E atenção, que Aquaman não foi adiado. Está mantido dia 20 de dezembro a data para Aquaman e o Reino Perdido. Mas o que mostra esse teaser? Primeiramente eu ia fazer uma reação, mas eu vi que ele era muito curto e eu logo reparei que era um teaser, bem clipadinho. Então, de repente, uma reação, eu não ia pegar todas as informações. Então, foi legal assistir, assistir com calma, quadro a quadro, dando zoom, tentando pegar informações do teaser para trazer para vocês. Primeiramente, nós temos as criaturas da trincheira, que estão de volta. Vamos lembrar que foi prometido um filme sobre essas criaturas da trincheira que fazem uma referência ao modus operandi de horror do James Wan, diretor de Aquaman e o Reino Perdido. Ele queria fazer esse filme de horror sobre as criaturas da trincheira. Não rolou, foi cancelado, mas parece que essas criaturas têm um papel também em Aquaman e o Reino Perdido, como tiveram no primeiro Aquaman. Cenas muito legais, realmente muito assustadoras, o fundo do mar é um negócio tenebroso, e dentro dessas trevas, aparecem essas criaturas horrorosas. Aparece lá. Em seguida, nós temos o Arraia Negra prometendo vingança, ele com uma cicatriz horrorosa no meio da testa, adquirida no último filme, prometendo acabar com tudo que o Aquaman possui. Isso inclui família, o que nos leva a outra cena importante desse teaser, que é a casa do farol pegando fogo, a casa do pai do Aquaman pega fogo, e naquela cena nós vemos muitas coisas. Ah, Fabrício, como é que você sabe que é a casa do farol? Bom, ela tem um farol do lado, tem um mar próximo, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Então, acho que é ela mesmo. E aparecem quatro personagens correndo até a casa. Quando a gente vê um shot do Aquaman, dá pra ver perfeitamente a Tlana, a personagem da Lika Kidman, andando atrás dele. Depois, com o shot mais aberto, se você prestar atenção, mais duas figuras aparecem. E é a única vez que a Mera aparece na estrela. Muita gente ouviu falando na internet, falaram assim, caraca, não aparece a Mera, a personagem da Amber Hard, no teaser. Será que cortaram ela do filme mesmo? Ela aparece correndo no cantinho da tela, junto com o Worm, junto com o personagem do Patrick Wilson, que também está nessa cena. Então, teremos, sim, a Amber Hard, e provavelmente os rumores estão corretos. Ela teve uma participação reduzida, provavelmente aquela história dela tá grave, de verdade, ela vai aparecer no início e depois no fim. Vai ser uma história, realmente, de dois irmãos. Eu acho que essa era a intenção, desde o início, e o caso da Amber Hard só contribuiu pra dar um sentido nisso, extra campo. Então, o pai do Aquaman deve morrer, a mãe do Aquaman também acha que morre, vou falar daqui a pouco, e é por isso que tiram tudo dele, é por isso que ele precisa dar o troco no cara que deu o troco. Se vingar do Vingador. É isso aí, sem referência a Marvel. E aí, depois, nós temos o Worm, como eu citei, ele aparece correndo perto da casa, o Worm, a aparição dele, ele lá com o cinto Aquaman, e atrás dele aparece um capacete escafandrista com tentáculos. É meio que um polvo mecânico. Atrás dele. Quando eu olhei a primeira vez, eu falei, caraca, será que o Worm construiu um exército no exílio, e ele tem esses polvos mecânicos que ajudam ele agora? Logo depois eu me cortaram essa ideia, porque um dos povos pega ele e captura o cara. Dentro dessa máquina, dá pra ver que tem alguém pilotando. Então eu acho que é realmente o exército do Arraia Negra que aparece nesse momento. Tem um outro take que aparece a Tlana correndo. Eu achei que elas estavam seguindo a Tlana atrás de um bandido, mas não. Parece que ela está sendo perseguida por essas máquinas, e é dali que ela deve também arrastar, acho que Aquaman convém de falar, arrastar pra baixo. Ela vai arrastar pra baixo, pro fundo do barro, profundeza do oceano. E o que mais que a gente vê nesse trailer? O Arraia Negra tem um novo tridente. Tem um tridente que ao que parece é um tridente com poderes sobrenaturais. Primeiro que ele brilha, esverdeado. E tem uma cena no fim do teaser onde o Aquaman enfrenta o Arraia Negra por um curto período de tempo, mas dá pra ver, você consegue perceber duas coisas. Primeiro, o capacete do Arraia Negra está quebrado, tem um buraco no visor. Ele está debaixo d'água, então, naturalmente, era pra ele morrer afogado ou então estrucidado pela pressão dos fundos do oceano. Certo? Não. Porque dá pra ver um brilho esverdeado, uma aura verde em volta da armadura. do Arraia Negra. O que quer dizer que o tridente mágico pode dar para o Arraia Negra poderes de suportar as pressões do oceano e respirar debaixo d'água. Isso é uma coisa importante também que a gente tem que ficar de olho. Nós temos também uma cidade submarina sendo demolida, caindo em pedaços, com um brilho verde. Pode ser também que o Arraia Negra está cuidando destruir a vida do Aquaman tanto na superfície quanto no fundo do mar. Então o cara vai perder tudo que ele tem. E tem o filho. Que a gente tem informações desde aquela CinemaCon que a Mera está grávida do filho do Aquaman. Então ele tem mais uma razão para proteger sua prole, sua família. E ele e o Orme, Titi e o Orme vão cuidar de vencer o Arraia Negra. E temos o take mais polêmico, que mais chamou atenção nas redes sociais, que é quando o Aquaman sai do mar cavalgando um cavalo marinho. Que faz uma referência clara aos super amigos onde o Aquaman é um cavalo marinho. Que foi debochado em motivo de piada por décadas e agora eles levam a sério o tal do cavalo marinho. O cavalo marinho azulado, bem brilhante, com o Aquaman montando nele como se fosse um garanhão e um polvo amarrado assim prendendo o cavalo marinho. Provavelmente ele está saindo do mar para poder se desvencilhar do polvo. Se você olhar com atenção, o Aquaman não está sozinho. Tem alguém na garupa dele. Ao que parece é o Orme, o irmãozão está na garupa do Aquaman. Temos também um take do Aquaman com seu tridente chamando ajuda, usando aquelas pulsos submarinos que convocam os aliados do fundo do mar. Provavelmente o Aquaman pede ajuda para os amigos peixes dele em algum momento para vencer algum vilão ou fazer algum trabalho especial, algum serviço especial. Então é isso aí. Esses foram os principais momentos desse teaser de Aquaman. o trailer está prometido para quatro dias a partir de ontem, ou seja, quinta-feira. Quinta-feira eu vou voltar então para fazer a reação do trailer, aí sim, valendo do trailer de Aquaman. Vamos ver se esse filme consegue pelo menos terminar o DCEU de forma honrada, porque o James Gunn vem aí. Daí há dois anos vamos ter um Coringa no meio do caminho, mas Coringa não é DCEU, Coringa é Elseworld. E nós vamos ter em 2024, Superman e Batman ao mesmo tempo. Superman Legacy, iniciando o DCEU, e o Batman 2 do Matt Reeves, que também é Elseworld. Então temos tempos aí de... um tempo para descansar de universo compartilhado e recomeçar em 2024. E tudo se encerra com Aquaman. Eu quero saber suas previsões e suas expectativas para esse filme. Escreve aqui embaixo nos comentários, Zagaponga e estar de volta com mais um assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho